Essa porta vai fechar A minha sede é Jesus Comece a andar na rua E agora Jesus vai te dar Essa porta vai fechar Essa porta vai fechar A minha sede é Jesus Comece a andar na rua Comece a andar na rua Espeça o mundo agora Só temer para a paz e dor Venha Jesus agora Espeça o que já passou Jesus quer te dar A minha sede é Jesus Comece a andar na rua Amém